Se você, como eu, já se acostumou a ter o menu iniciar do lado esquerdo e com ele ficou todo centralizado e você tá estranhando, relaxa, eu vou te mostrar como você fazer ou ficar com os ícones da barra de tarefa no lado esquerdo, igual era na versão clássica, é muito simples, olha só, botão direito na barra de tarefas, qualquer lugar vazio dela, clica em configurações da barra de tarefa vai em comportamentos da barra de tarefa onde tá escrito centro, tá vendo? Em alinhamento da barra de tarefas, você clica nele e altera para esquerda, olha lá embaixo, prontinho, ícone organizado da forma clássica. É mais uma questão de costume mesmo, se você acha mais bonito assim, mais fácil, deixa assim ou tanto faz, no centro, as duas formas eh funcionam muito bem, vão acomodar muito bem todas as tarefas que cê for fazer, mas achei legal mostrar porque se você, como eu, tem saudade do estilo clássico, é só deixar desse jeito, beleza? Eu vou ficando por aqui, não vai embora ainda, tem dicas desse canal, ao fim desse vídeo vai ter algumas recomendações, de repente é uma que cê tá procurando. Muito obrigado, deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, comente aí, deixe seus comentários, suas sugestões ou só diga se te ajudou. O meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.